Oi galerinha, hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo de itens grátis Itens black grátis, totalmente grátis pra vocês, tá bom? Só que antes de começar o vídeo, eu vou te desafiar a curtir o vídeo E deixar um inscrito aqui com a ponta do nariz Só os brabos que conseguem, eu vou dar pra vocês 3 segundinhos 1, 2 e 3 Se você conseguiu, deixa nos comentários Sem mais delongas, vambora pro vídeo Então galera, o nome do jogo é esse daí, Santuário Alô, tá bom? É só colocar esse daí que vocês vão pesquisar e vai achar Agora eu já entrei aqui, vou apertar e vamos começar A maioria já deve conhecer, porém quem não conhece o vídeo tá aí Eu vi esse vídeo aqui no Youtube de uma menina que eu esqueci o nome dela E eu resolvi trazer pra vocês Assim que a gente entra, tem aqui essas bolinhas azuis Que eu sugiro que vocês peguem todos que vocês verem Porque é bom pra você subir de pontuação Acho que é a esfera, não me lembro o nome disso aqui Só que com isso você também pode conseguir ganhar as roupas aqui, tá bom? Você juntando esses orbes, lembrei, são orbes Então gente, a gente entra aqui, vem aqui pro lado esquerdo E já consegue chegar aqui na loja Vou mostrar aqui pra vocês agora os itens São esses 4 itens aqui, essa jaqueta aqui preta Muito bonita que eu tô apaixonada nela Essa roupa preta aqui E essa jaqueta aqui branca com a calça E também esse boneco aqui de caminhoneiro Pra vocês conseguirem, tem que juntar os 24 orbes que vocês acabaram de ver Aqueles azuis Pra conseguir esse boneco aqui E pra conseguir essa roupa preta aqui Esse casaco branco, né? Essa jaqueta Você tem que completar 5 dias de meditação 5 dias de meditação E essa roupa aqui que vem com tênis também, né? Você tem que completar 3 dias E essa daqui tem que completar 10 dias Ai, é muito tempo Porém você não vai precisar gastar Robux Ou comprar quem nunca teve Então são roupas legais que eu achei super da hora De graça pra vocês aqui, tá bom gente? E galera, eu queria falar uma coisa pra vocês Antes do Natal Eu vou trazer um vídeo lá no TikTok Explicando pra vocês Algumas coisas que eu quero fazer valendo Robux E algumas brincadeiras para os seguidores, tá bom? Então é isso, galera Se gostaram do vídeo Não esqueçam de se inscrever E deixar o like pra me ajudar É isso Tchau